Falta de organização nos estudos. Então, se você não for uma pessoa organizada, você tem que se tornar. Então, você tem que organizar os seus estudos. Como que eu organizo os estudos, Tenente? Aqui no canal tem uma playlist chamada Vira Bicho, onde eu montei um cronograma de estudos ao vivo com a galera que estava me acompanhando. Então, faz o seguinte, assiste essa playlist, está aqui no canal, está tão gratuito aí para você. Você vai montar um cronograma de estudos. Você tem que saber o que você vai estudar, quando você vai estudar, por quanto tempo você vai estudar, o que você vai estar estudando daqui a alguns meses. Você tem que ter uma sequência organizada de estudos. Até o seu próprio local de estudos tem que ser um local organizado. Que tenha uma bagunça ali, mas que tenha uma bagunça que você entenda, não uma bagunça completamente aleatória. Então, organização é fundamental no papiro. Fundamental. Você tem que ser uma pessoa organizada. Você tem que ter um cronograma. E a partir daí, o que você vai usar para seguir esse cronograma? A disciplina. Então, a disciplina. Então, você tem que se tornar uma pessoa organizada. Sem isso, fica muito difícil você alcançar a sua aprovação. Aliás, vai ficar muito difícil você alcançar qualquer coisa na sua vida. Sem organização. Você precisa organizar os eventos que você vai fazer para chegar até onde você quer chegar. Ah, tenente, daqui a 10 anos eu quero ser policial federal. Tá, então você vai ter que organizar, fazer um cronograma da sua vida. Ah, beleza. Eu vou fazer o concurso da ESA, tá? Porque é um concurso aqui que já vai me garantir uma estabilidade, um emprego. Eu vou me formar na ESA, tudo mais. Depois que eu me formar na ESA, eu vou começar a estudar para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária, para as duas. Ou seja, você tem um cronograma da sua vida. Da sua vida. Um cronograma de longo prazo. Nesse caso, nos estudos para concurso, você tem que ter um cronograma de curto prazo. Então, o que é que eu vou estudar essa semana? Eu fazia o seguinte. No domingo, eu organizava a minha semana. No domingo, eu expliquei isso lá no Vira Bicho. No domingo, eu organizava toda a minha semana para que eu já soubesse, acordasse sabendo o que é que eu tenho que fazer ou não no meu dia. Então, seja uma pessoa organizada para ser aprovada no concurso público, para alcançar qualquer coisa na sua vida.